Ainda tem uma geladeira para pegar hoje, tem umas grades de ferro também para pegar hoje, né? E hoje é só coletagem nas casas. Aqui é o bairro Morangueira, estou na rua Montevideo. A gente está indo pegar os materiais recicláveis nas casas e no caminho a gente sai pegando os reciclados também, olha aí, que reciclado bom. Sempre tem reciclagem nas ruas? A gente não vai deixar na rua, né? A gente pega para completar nossa carga. Olha aqui, vocês acham que eu vou deixar isso para trás? Olha! Isso daí já é um trocadinho, né, Jane? Com certeza! De grão em grão? A galinha enche o papo! Vamos pegar duas sacolas de reciclagem aqui, olha lá. Eu pensei que era duas sacolas, tem mais coisa lá. Tinha mais isso, aqui, olha. Esse aqui é P.E.A.D. Olha aí, olha. É o mesmo que garrafinha, né, Jane? É a mesma coisa. Olha aí o tração aí, olha. Todo P.E.A.D. tem esse traço. E esse prásco aí, a última vez que a gente vendeu ele, pagaram para a gente no quilo, R$1,90, não é isso? R$1,90. A gente está indo pegar reciclado fixo nas residências. Mas nas ruas, sempre tem. Dá uma olhada nesses materiais, que bacana. E ainda tem ouro, Tarcísio. Olha lá. Esse é aquele ouro que desce redondo. Com certeza. Ainda tem muita coisa para pegar hoje. Tem geladeira, tem um grade de ferro, tem um monte de coisa. O que a gente vai ganhar hoje no dia, muitas pessoas ganham em uma semana ou mais. É verdade, Tarcísio. Viva a reciclagem. Com certeza. De grão em grão, enchemos o porta-mala. Vamos descarregar para a gente pegar a geladeira. Para cá, a gente vai virar ela. Olha aí, gente, a geladeira. Isso. Nós falamos que ia pegar. Vai estragar a geladeira das costas dela. Já pegamos. Vai pegar um pouquinho? Aí. Quando nós chegar em casa, nós mostra direitinho para vocês, gente. Vai lá, R$1. Vai ter que baixar esse banco, hein? Não. Ah, levanta só, vai. Mais mãe, aê. Mais um pouquinho. Opa. Peraí, peraí, gente. Ó, serve no portal assim. Aê. Aí. Peraí, peraí. Não, nada não. Pode ir, volta. Opa, devagar. A tauba pode cair nos pés de vocês. Tá, cuidado aí. Não vai estar tudo, não. Põe ela em pé. Em pé, em pé. Põe ela em pé. Certinho, devagarzinho, para não quebrar o pé. Aê. Prontinho. Nossa, está novinha dentro. Olha ele aí. A geladeira não tem nenhum defeito mecânico ou elétrico. O defeito dela está na vista. Olha aqui, ó. Olha o defeito dessa geladeira, o que é. Está vendo aqui, ó. Esse estragadinho aqui, ó. Esse podrinho. Só a tinta. Não atingiu profundamente a lata. Está vendo? Não. Então a gente vai vender essa geladeira, né? Agora vamos anunciá-la no site de vendas. Vamos pedir R$500 nela. A geladeira está muito bonita, completinha. Ó. Aqui é o lugar da... Isso aqui. Ô, Taciso, abre mais um pouco ela, Taciso. Aê. Pronto. Aqui a gaveta. E aqui é... Essa aqui fica aqui. E essa aqui é daqui. Bem novinho com o gelador dessa geladeira. Novinho. Olha lá. Bem conservada. Bem conservada essa geladeira. Isso daí é um grande presente que ganhamos agora, né? No finalzinho do ano, né? Isso. Ganhamos a máquina e a geladeira. Vamos esperar umas duas horas para o gás da geladeira baixar. E aí a gente vai ligar ela para ver o funcionamento dela. Enquanto isso, vamos ali buscar umas grades de ferro que a gente também ganhou. Ô, sol gostoso. Estou tranquilo. Esses ferros, essas grades, essas coisas que a gente coletou aqui agora, a gente pegou na mesma casa que a gente pegou aquele frizz. Lembra do frizz que a gente vendeu aí por 700 reais? Então, voltamos nessa casa de novo e pegamos essas grades. Tem um esferro aqui que dá para vender particular. Um esferro muito bom. Olha essa viga. Olha que viga boa. De ferro. Esse prástico aqui é PP. Um real e trinta o quilo e vai subir esse prástico. Vai subir. Foi para lá, filho. Cuidado, gente. Não, está aí, filho. Vai subir. Olha que gradinha boa Tá vendo que gradinha boa? Hoje foi bom demais Ganhamos geladeira, máquina de lavar Esses ferros, as outras reciclagens Nossa, olha Essa semana a gente tá tranquilo E aqui dentro do porta-malas ainda tem mais coisas Olha Pode colocar aí no chão, meu filho Isso aqui é alumínio Isso aqui parece alumínio Pode colocar aí no chão mesmo Esses ferros, coloca onde, Jenny? Aqui no chão? Pode colocar aí mesmo Depois separar, né, Jenny? Porque aqui tem ferro miúdo, ferro graúdo E ferro lata Olha essa chapa aqui, Jenny Parece aquela de caixa de isopor, né? É Mais ferro! A gente não gosta de estar colocando essas coisas dentro do nosso carro, não A gente sabe que isso aqui pode estragar o carro Mas a gente tem que sobreviver É o único carro que eu tenho É automático Eu sou deficiente É o carro adequado pra mim A Honda não permite colocar carretinha nesse carro Senão eu já tinha colocado Então vamos se virar com o nosso carrinho Do jeito que a gente pode Lá na frente, com muito suor E trabalho e esforço A gente vai conseguir comprar um carro adequado Pra estar levando nossa reciclagem Venham esse colchão também aqui, ó É um colchão de mola Ensacada Rapaz, esse colchão parece que está melhor do que o nosso Vamos tomar um banho Daqui a pouco a gente volta pra experimentar esse colchão De colchinha De colchinha Oba! Esse dá pra dormir, hein? Nossa, tá cedo Passou do teste? Passou? Passou do teste Passou mesmo? Esse a gente vai ficar com ele Oba! Tô sentindo criança de novo Que gostoso E aí? Muito gostoso, gente E aí? Dá pra sair alguma coisa dessa fábrica? Não, né? Olha aqui a especificação do colchão Esse colchão estava guardado Vamos ligar essa máquina Pra ver o que acontece com ela Opa, fez um Sim Já viu um barulho? Isso Aqui liga Isso Pra fazer o teste Colocamos ela pra centrifugar Aqui, ó Tá em centrifugação E ela vai começar a centrifugar agora Olha aí, ó Segura, Jane, pra ela não voar Isso É silenciosa, né? Silenciosa, né, Jane? A pessoa que deu essa máquina pra gente Ela falou que a máquina estava funcionando Só que ela está fazendo um barulho aqui no batedor Só que não tem vazamento de óleo Não tem vazamento de água Não tem nada A gente não pode vender essas máquinas particulares E dar garantia Que a gente não conhece A gente não tem condição de dar garantia Então pra gente não ter nenhum problema com ninguém A gente prefere vender barato, né? No preço de sucata A gente ganha um pouquinho E a pessoa que pega ela, né? Conserta, né? Faz a revisão dela E vende, né? Com garantia E aí todo mundo ganha A pessoa que doou essa geladeira pra gente Falou que ela está boa Mas assim mesmo nós vamos fazer o teste Essa garrafa vai caber assim? Não vai, né? Atravessa aqui assim, ó Cabe assim Em cima? Sempre dá um jeitinho, né? E essa daqui? Vamos colocar aqui embaixo? Isso, aí Aqui, né? Beleza, né? Aí, fecha ela Fecha ela aqui Isso Posso ligar aqui, Jeane? Pode Liga Opa! Já está funcionando Está funcionando? Oxe Aí Silenciosa? Aí, ó Acenda com a luz? Acende Acende A luzinha dela Acende A luzinha dela lá Filé, agora vamos aguardar Vamos dormir um sono Quando a gente acordar A gente olha se a geladeira está legal Ai, que cansaço Muito cansaço Trabalhamos muito Boa noite, amor Boa noite, amor Eu posso usar você como travesseiro? Pode Ai, que delícia Ai, que delícia Que tanto do suor Boa noite, até amanhã Vamos ver como é que está a geladeira Tudo geladinho Tudo geladinho Olha, a água já está gelada O refrigerante Mas o que eu quero está aqui dentro Hum Hum Trabalha aqui, gente Deixa eu mostrar aqui para vocês Já está formando um gelo Já aqui Ó Dá para ver aí Está meio escuro aqui Ó Opa Quebrou a pedra de geladeira Geladeira está muito boa Muito bom Hum Coquinha gelada agora Com esse calor Para o paizão, Jeane Olha Para o paizão Olha aí Mas quem devia beber o primeiro copo Era eu, Tacídio Ô meu amor Não seja por isso É seu Você merece Obrigado, meu amor Oba O primeiro copo é meu Ave Maria Tu está aí, menina Estou Pensei que tu estava deitada Não, Jeane Eu vou perder Tu me dá o primeiro copo de refri E eu te dou amidoim Ave Maria Por que toda noite Tu me dá amidoim Toda noite Tu me dá amidoim Você Para que Tu me dá amidoim Amanheceu o dia Vamos olhar a geladeira Vamos ver Olha Que gelo gostoso Olha aí, família Água totalmente gelada Gelada Opa Cadê o gelo? Opa Olha aí Como a dona da geladeira falou, né A geladeira está boa Então vamos vender essa geladeira, né Vamos pedir de início Quinhentos reais Quando a gente vender A gente fala para vocês, né O valor real que a gente vendeu ela, tá bom Mas a pedida vai ser quinhentos reais Deixa aqui nos comentários Se o preço está bacana da gente Olha os cântaros dos pássaros Olha os passarinhos cantando Toda vez que a gente vai pegar a nossa filha na escola A gente passa aqui de frente Para pegar esses garrafão de pente aí Um real e 21 quilos Olha aí, ó Peguei logo quatro A gente muda E muda E muda E muda Obrigado.